Ô, Hagrata, você quer uma fruta de estrela do Broxfruits? Eu quero, o que isso faz? Bem, isso aqui vai te dar os poderes das estrelas cadentes. Ah, que bom! Você quer? Sim, eu quero. Me dá isso aqui. Eu vou comer agora, peraí. Ai, que delícia! E agora o que vai acontecer? Vai nascer uma ponta de uma estrela na parte de trás? O que é isso? E você vai voar aqui numa estrela cadente. Ei, toma cuidado, você me acertou. Socorro! Estou voando! Ai, para com isso! Ai, eu vou morrer! Tá bom, agora eu vou distribuir frutas para as outras pessoas. Ô, Cálfumo, você quer uma fruta da bomba? Isso vai me deixar mais forte? Vai, vai te deixar mais forte, confia. Ah, tá bom. Eu vou comer essa fruta. Peraí. Deixa eu ajeitar aqui. Agora eu vou comer. É confiável? Sim, é confiável. Agora, o que vai acontecer comigo? Você vai explodir. O quê? Caraca! E esse foi o verdadeiro estouro de uma bomba. Agora eu vou distribuir frutas para as outras pessoas. Ai, você quer uma fruta machucada? Lez uma fruta que foi furada e eu botei curativo? É boa. É sério? É boa? Bem, vai te deixar imortal. Ah, vai me deixar imortal? Isso não é mentira não, né? Bem... É mentira. É o quê? Agora o que vai acontecer comigo? Bem... Vai cair algumas coisas em cima da sua cabeça. O quê? Você é maluco? É... Olha pra cima. O quê? Olha pra cima. É... Ferrou. Caraca, chegou até ca... E o... Meu Deus! Caiu um homem de ouro. Caiu roupa de coelho. Olha, uma bomba. Caiu uma bomba. Caiu um... Uma Kombi. Espera aí. Tu, 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 tu. E caiu também um animatronic. Espera aí, vou ligar isso aqui. Pum, 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 pum. O que é isso? Ferrou. Ferrou. Nem doeu. Cara, eu tô pegando fogo. Mas eu nem tô sentindo. Eu acho que agora eu vou sentir, hein? Eu acho que agora eu vou sentir. E se eu sentir, eu tô ferrado. Tô sentindo! Eu tô pegando fogo, bicho! Chama os bombeiros! Eu vou pular dentro da água! Tá maluco? Você está maluco? Agora você vai ver. Toma! Peraí, toma! Ai, tô pegando fogo. Tá bom. Eu vou dar agora a fruta pra pôr. Ô, pôr, você quer uma ice? Do Brock's Fruits. O que que isso vai... O que que isso aqui? Isso daí dá poder? Sim, vai te dar poder de andar na água. Você vai poder andar na água. Ah, vai congelar a água que nem no Minecraft, que passa gelado? Sim! Então, eu vou ir lá pra água pra testar essa fruta. Ah, toma cuidado. Porque você pode acabar sendo congelado. O quê? Cara, eu tô sentindo frio. Então, você vai congelar. Socorro! Socorro! Eu te falei, você vai ser congelada. Você foi congelada, né? Já foi congelada. Vou empurrar você. Caraca! Eu tô te empurrando. Eu tô te empurrando, tá? Pony. Socorro! Ó, vou te jogar na água. Que aí o congelamento vai acabar rapidinho. Vai. Pronto. Tá queimando! O que que tá acontecendo? Essa água tá queimando demais! O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Tá queimando! O que que tá acontecendo? Bem, se você comer uma fruta do Broxfruits e entra na água, você derrete. Morre! 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 Caraca! Agora só sobrou uma fruta, que é a minha favorita. Que é a fruta do Slime! Eu vou comer essa fruta e eu vou virar um Slime. Vai lá, eu vou ficar uma geleca. Isso aqui é a única que a pessoa fica viva, pelo menos. Ó, tô derretido, ó. Pronto. Então, gente, deixa o like e se inscreva no canal para próximos vídeos. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Obrigado.